Corsa Classic 2013 Tá querendo comprar um? A gente leva pra vocês Vamos analisar esse carro aqui junto comigo Observe aqui essa lateral de pneu Tá ok? Observe essa pintura Do veículo Daqui a pouco o amigo vai vir aqui, vai conversar com vocês Vai deixar contato e outras informações Ele vai dar uma palavra aqui com vocês Tá certo? Detalhe gente Pra você que quer ter mais economia Além de ser um carro econômico Vem com kit e gás Muito bem, álcool, gasolina e gás natural Muita economia Esse aqui é o LS Obrigado por vocês estarem aqui Estamos mais uma vez nessa manhã de domingo Pra levar pesquisa de carros usados Pra vocês Observem aqui esse interior Tá interessante pra ruana aqui Do veículo Vai colocar no seguro um carro como esse Você vai gastar uma fortuna Direção hidráulica, ar-condicionado Pra sua segurança o veículo também vem Com airbag frontal Temos um aqui E o outro bem ali Observem aqui esse quadro de instrumentos Tá marcando pouco mais de 172 mil quilômetros rodado Pode ser uma boa proposta de negócio pra vocês A forção da frente tá tudo ok da bancada Tá curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma olhada aqui nesse motor Observem todos os detalhes que a gente tá levando pra vocês Mais uma vez obrigado por sua companhia Vem com gás natural Muito bem Observem aqui todos esses detalhes Qualquer dúvida é só você pausar aqui o vídeo E esse carro aqui do cidadão Deixa eu falar aqui com ele Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior tá com esse Classic Documentação, mecânica Como é que estão? Tá tudo em dia A mecânica dele tá toda realizada Calça de motor trocada Suspensão toda feita E o gás tá tudo ok? Tudo ok Tudo regularizado Tudo em dia Qual o valor do carro? Esse é 24,800 Troca, você aceita? Dependendo da proposta Pode ser Mais em veículo no caso? Em veículo Pra mais informações desse contato? Sim É o 819134-1120 Esse também é o WhatsApp? É sim Aí vai falar com? Júnior Júnior Seu Júnior, brigadão Obrigado a você Bom negócio aí pra o senhor É aí pessoal Gostaram do Classic? Liga aí pra o Júnior Falando que assistiu aqui Tem aquele chorinho ainda, tá certo? No valor final Não perde tempo Garanta o seu like Compartilha esse vídeo Vai lá Pessoal, eu vou levar pra vocês agora Esse Classic 2007 Chevrolet Classic 2007 Aquele carro popular Pode atender sua necessidade Tá com aproximadamente 240 mil quilômetros rodado Tá com pouca grana aí pra você começar A investir em um veículo Pode ser uma boa opção Tem um interior interessante Além de um porta-malas grandão Carro que você já conhece aqui Do canal Vitraçaria escurecida Os quatro minutos dá pra você rodar ainda bastante Até você substituir Tá bom? Daqui a pouco o amigo vai vir aqui Vai deixar contato O valor do veículo E outras informações Então é importante que você fique com a gente Até o final desse vídeo Não perca nem um segundo Não perde detalhe Obrigado por vocês estarem aqui Todos os dias Levamos pesquisas de carros usados pra vocês Sua companhia é fundamental Aqui pra nós Muito bem Muito bem Observem cada detalhe Dá uma olhada nessa parte aqui Do teto desse veículo O amigo tá levantando aqui Pra gente dar uma conferida Nesse porta-malas Observem tudo isso Já tem um baita de um espaço Como vocês podem observar Bem aqui embaixo Tá o step Muito bem 2007 É o ano Vamos continuar seguindo Eu quero mostrar o máximo De possíveis detalhes Pra vocês Tem encosto de cabeça Pra um total de quatro ocupantes Observem as condições reais Aqui desse carro Todo encarpetado aqui Do veículo Muito bem Conta aqui pra nós Que vocês estão achando No vídeo de hoje Aqui desse carro Vidros elétricos Nas duas portas da frente Observem essa coluna Soleira Carro básico Pessoal Tá bom Volante simples Mas é um volante leve Não é igual Aqueles caminhões De antigamente Tem som bacana Pra você viajar Escutando aí Suas músicas Observem aqui Esse quadro De instrumentos Desse veículo Tá curtindo? Deixa seu like Vamos dar Uma conferida Aqui nesse motor Dá uma olhada aqui Gente Em todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar São aproximadamente 240 mil quilômetros Andado O amigo vai dar partida Aqui no motor Pra gente observar Como ele se comporta Olha aí Carro Carro não tem ano Carro sem dono Tocou pegou Gente Aqui é assim Que bom né Dá uma olhada Aqui em todos Esses detalhes Pra quem não conhece É o motor 1.0 E esse carro E esse carro aqui Do amigo Opa Bom dia Qual o nome do senhor? João O João tá com Esse Classic 2007 Documentação mecânica Como é que estão? Rapaz Tá primeiro Mecânica Tudo certinho Pronto pra transferir Pro nome Olha aí Que legal Precisa fazer Algum serviço no carro? Não De imediato não Só que mesmo Não é que estão Meia vida Mas já vai rodar Um bom tempo ainda Tá certo Qual o valor do veículo? Rapaz pedindo 16 Mas tem preço vender Olha aí gente 16 mil reais Mas tem sorinho ainda Como a gente costuma Sempre falar Troca ou você aceita? Não No momento não Só quer vender né? Só vender Deixa em contato Pra mais informação? Sim É o DDD81 É o 99572 1575 E é o Whatsapp Também esse contato Vai falar com? João João Obrigado Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Liga aí pra o João Pra saber de mais informações Falando que assistiu aqui Tem aquele descontão ainda Não perde tempo Vai lá Tá querendo comprar Um Classic? Aquele excelente Popular Tipo coração de mãe Que cabe todo mundo Muito bem Chegou a sua oportunidade Vamos levar pra vocês Isso aqui 2012 Todo completinho Carro que tem um porta-malas De respeito Você que tem o Celta Mas aquele porta-malas Me incomoda Um Classic Pode ser uma boa opção Podemos dizer assim Aquele upgrade No Celta Analise aqui Junto comigo Os quatro pneus Estão muito bons Vem com esse conjunto De calotas Aqui Tá ok Carro preto Vocês gostam? Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Tá interessante Tá com ótimo preço Para hoje Então é importante Que você fique com a gente Até o final desse vídeo Analise em cada detalhe Aqui junto comigo Observe essa outra lateral Muito bem Carro tá com estética Interessante Daqui a pouco O cidadão vai vir aqui Vai conversar com vocês Para saber de mais informações Você vai ligar para ele E vai falar diretamente Com o dono Tá certo? Lembrando gente Que todos os valores Que a gente passa aqui no canal São negociáveis Então é importante Que você ligue para o proprietário Para saber de mais detalhes Tá certo? Porque o valor final É só vocês ligando Observe mais aqui Dessa lateral Tem um porta-malas Com tamanho interessante Vai levar todas as suas coisas Aí nesse porta-malas São mais de 300 litros A capacidade Para aquela viagem longa Um carro com porta-malas Como esse se destaca Olha para isso gente Muito bem Muito bem Obrigado por vocês estarem aqui Sua companhia fundamental Aqui para nós Tem encurdo de cabeça Para um total de 4 ocupantes Observe aqui A forração Aqui desse carro O veículo está todo encarpetado Aqui a bancada está toda inteirinha Sem furo Sem risco Sem reiões Não está melado O carro vem com direção hidráulica Ar-condicionado Para sua segurança Também possui airbag frontal Vidros elétricos Aqui nas duas portas de frente Vem com som ambiente Para você viajar Escutando notícias Escutando sua música aí preferida Observe aqui Esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Carro marcando pouco mais De 114 mil quilômetros rodados Conta aqui para nós O que vocês estão achando O amigo vai levantar aqui Para a gente dar uma conferida Nesse motor Dá uma olhada nisso aqui Observem cada detalhe Aqui dessa mecânica Muito bem Carro que não vai trazer Tanta despesa para você Precisar fazer manutenção Revisão Todo mundo conhece Esse motor E as peças de reposição São baratas também Está certo? Para aquela pessoa Que quer comprar um carro Mas não quer ter Tanta despesa Além disso Que o carro Dificilmente quebra Muito bem Você não vai gastar Uma fortuna Em revisão Manutenção Ou seguro De um veículo Como esse O amigo vai dar partida Aqui no veículo Para a gente escutar Aqui o ruído Do motor Fica com a gente Até o final Sai daí pessoal Assiste o vídeo completo Compartilhe também Nas suas redes sociais Olha aí Tocou Pegou Tocou Pegou Muito bem Vamos falar aqui Com o proprietário Do carro Deixa eu chegar aqui Perto dele Bom dia Meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Geoge O Geoge Está com esse Classique Mecânica do carro Documentação Como é que estão? Está tudo em dia Olha aí Tudo em dia Que legal Óleo novo Limpeza de bico Já foi feita Tudo ok Qual o valor? Eu estou pedindo 25 mil nesse carro 25 mil Troca Você aceita? Não Aceito não Deixa em contato Para mais informação O contato está aqui Está aqui O senhor pode Olha aqui Deixa eu mostrar Para vocês aqui O contato do amigo Está aí gente DDD 81 9 9 6 3 6 7 4 4 43 Aí quem ligar Vai falar com? Geoge Ou Janaína Minha esposa Isso também é um WhatsApp? É isso WhatsApp também Amigão Obrigado Bom negócio Obrigado também É isso aí pessoal Gostaram? Abraça essa oportunidade Falando que assistiu aqui Quando você for ligar Tem desconto Curtiu? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Pessoal Observem aqui E observem aqui Essa mecânica Junto comigo Dá uma olhada aqui Nesses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Pouco mais de 120 mil quilômetros Voltado Pedi para que o amigo Desse partida Para vocês escutarem aqui Junto comigo O ruído do motor Olha aí Tocou Pegou Tocou Pegou Muito bem Para quem não conhece É um motor 1.0 Carro econômico Tem um espaço Interno agradável E um baita De um porta-malas Está com pouca grana Para você comprar O seu primeiro carro Um classic Pode ser uma boa opção Vai ficar De boa mesmo Dá uma olhada Nessa outra lateral Muito bem Coisa boa Ter vocês aqui Junto com a gente Vocês são essenciais Aqui para nós Obrigado mesmo Todos os dias Tem vídeos aqui Do canal E você é protagonista Aqui do canal GT Filmes e fotos Observem aqui Esse interior Tem encosto de cabeça Aqui atrás Para duas pessoas Forração está toda inteirinha Assoalho está tudo ok Todo encarpetado O carro Ainda vem com essas proteções Aqui Com esse tapete Observem Essa coluna central Desse veículo Muito bem Direção hidráulica Tem ar-condicionado Um som ambiente Para você viajar Escutando aí Suas músicas Aqui tem esses comandos Do vidro elétrico Muito bem A corração da bancada Da frente Está nessas condições Observem aqui Todos esses detalhes Dá uma olhada Aqui nesse quadro De instrumentos Não sei se dá Para vocês acompanharem Mas está marcando Pouco mais De 126 mil quilômetros O dado E esse aqui Pode ser seu E esse carro aqui Do cidadão Bom dia Qual o nome do senhor Eladio Eladio Muito bem Seu Eladio O carro está tudo ok Mecânica Documentação Tudo certinho Muito bem Qual o valor do veículo 16 e 500 16 e 500 Troca O senhor aceita Não Só mais vendas Só vende Deixe contato Para mais informação Contato é 979074971 Isso também é o WhatsApp Isso DT81 Que legal vai falar com Eladio Que legal tem aquele chorinho ainda Amigão Muito obrigado Bom negócio Obrigado Está aí pessoal Gostaram do carro Liga aí para o amigo Para saber de algo mais Falando que assistiu aqui Tem desconto Não perde tempo Vai lá Levar agora para vocês Esse Corsa Classic 2005 Corsa Classic 2005 O carro está todo completinho Não está com tanta grana Para você investir Em um primeiro carro Esse aqui pode ser Uma boa opção Hoje tem bastante carro popular Carro usado Baratinho A gente vai levar para vocês Nesse vídeo Fica com a gente Assiste o vídeo completo Aquele carro que dá para você Andar em todo o terreno Muito bem Carro barato de manter Não vai gastar uma fortuna Para colocar as revisões Do carro como esse Em dia Seguro IPVA Vamos observar com a gente Todos esses detalhes De pneu está tudo ok Você vai andar ainda bastante Até você substituir Vem com esse conjunto De calota Muito bem O proprietário está logo ali Daqui a pouco a gente Vai conversar com ele Para saber de mais informações O Classic Que você já conhece Tem um interior interessante Que dá para acomodar você E a sua família Esse aqui vem com Vidro fumê Tem um porta-malas grandão Que vai levar Todas as suas coisas Isso aqui também Acompanha sensor Tá bom? Que legal Observe essa parte aqui Do teto Aqui desse veículo Obrigado a cada um De vocês Por estarem aqui Junto com a gente Deixa eu levantar aqui Para vocês Observarem Esse porta-malas Olha para isso aqui Vai levar muita coisa Aqui nesse porta-malas Muito bem Qualquer dúvida Já sabe É só você pausar Aqui o vídeo Deixa eu subir aqui Esse carpete Para vocês Observarem aqui Muito bem Eu já estou curioso Em saber de quanto é a pedida Aqui desse carro Deixa eu abrir aqui Para mostrar para vocês Nesse interior Olha Muito bem Todo encarpertado Aqui o carro Bancada está ok Com relação ao ano do veículo Pode atender Sua necessidade Com certeza Vem com direção hidráulica Vidros elétricos Tem ar-condicionado Estou sentindo falta De um som Para escutar uma radiozinha Ou escutar notícia No rádio É muito bom Observe esse quadro De instrumentos Aqui nesse veículo Bancada da frente Está tudo ok Está curtindo Já deixa seu like Vamos dar uma observada Aqui nesse motor Para quem não conhece É o motor 1.0 Está certo Baratinho Baratinho De você Manter em dia Você não vai gastar Uma fortuna Nem vai pesar No seu bolso Para fazer um serviço No carro Como esse Econômico Isso interessa muito O amigo Vai dar partida Aqui no motor Para a gente escutar Aqui o ruído Olha aí Olha aí Tocou Pegou Observem Aqui todos Esses detalhes Isso é bom Muito bem Muito bem Vamos falar Vamos falar aqui Com o proprietário Do carro Bom dia Meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor É Van É Van Isso Muito bem Seu Van Documentação do carro Mecânico Como é que estão Documentação do carro Está tudo ok Tudo pago Esse luzinho do verde É só preencher Olha aí Fazer a transferência Que coisa boa Qual o valor do veículo 13.500 Olha aí 13.500 Troca Você aceita Aceito Em moto Só em moto Isso Está certo Para mais informações Deixe contato 99879337 Esse é o Whatsapp Isso Whatsapp Aí quem ligar Vai falar com Vandabarra Vandabarra Isso Vandabarra Você mora em Barra de Iguabraba Barra do Chata Barra do Chata Isso E é o que É um povoado lá É um povoado Lá em Agrestina Em Agrestina Muito bem Aproveitar Quero mandar um abraço Para o pessoal Lá da cidade de Agrestina Os familiares aí Do amigo O pessoal que nos assiste A todos Obrigadão mesmo Quem ligar Tem aquele chorinho ainda Olha aí Aproveita pessoal Quem ligar Tem aquele chorinho Gostaram do Classic Liga aí para o amigo Fala aí que assistiu aqui Tem desconto Garantido Não perde tempo Abraça essa oportunidade Vai lá Pessoal Vou levar para vocês agora Esse Classic Classic 2006 Esse é o Life Muito bem Está conservado o veículo Pouco mais de 200 mil quilômetros Jordado Está querendo comprar Um carro popular Seu primeiro veículo Pode ser uma boa opção Carro não tem ano Carro tem dono Muito bem Observem aqui Essa lateral Desse veículo Daqui a pouco O cidadão vai vir aqui E vai conversar com vocês Então fica com a gente Até o final desse vídeo Não pulo nem um segundo Para você não perder Informações Dá uma olhada Em toda essa lateral Aproveitar que Esse capô está levantado Vamos observar aqui Esse motor Dá uma olhada Gente Observem cada detalhe E qualquer dúvida Você pode dar uma pausa Aí no vídeo Está certo Para a sua melhor experiência Nós estamos gravando Em 4K Então você pode ajustar Aí nas configurações Do celular Ou aí na sua TV Está certo Para você ter Uma ótima experiência Muito bem Vamos observar Essa outra lateral Aqui desse carro Deixa eu seguir aqui A vidraçaria Ela é um pouco escurecida Aquele popular Que tem um baita De um porta-malas Muito bem Observem essa traseira Aqui desse carro Dá uma olhada Nesse aqui Todo encarpetado Aqui nesse porta-malas Deixa eu subir aqui Para mostrar para vocês Essa parte aqui Muito bem Muito bem Dependendo Dá para você rodar Ainda bastante Os dois de trás Eles logo logo Irão ser substituídos Observem essa parte Aqui do teto Desse veículo Deixa eu abrir aqui Para mostrar Esse interior Aqui para vocês Todo inteirinho A forração Tem essa proteção Essa capa aí Para evitar risco Acredito que ela esteja Em perfeito estado De carpete Está ok Ok mesmo Observem essa floreira Aqui por esse ângulo Dá uma olhada Aqui nessa coluna central Desse carro Direção hidráulica A ar-condicionado Tem vidros elétricos Som ambiente Para você viajar Escutando aquela música Favorita Ouvindo notícia Ouvindo notícia aí No rádio Muito bem Todo prontinho Todo pronto Pode ser uma boa opção Para você Pedir para que o amigo Desse partida Para a gente escutar Aqui o ruído Do motor Vamos observar Aqui como ele se comporta Olha aí Tocou Pegou Gente Esse é um carrinho Responsível Olha para isso Tocou Pegou Responde bem Econômico Segura Tudo um veículo Como esse Bem baixinho Em PVA Baixo também Muito bem Vamos falar aqui Com o proprietário Do veículo Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Edvaldo O Edvaldo Está com esse Classic Camusim Lá da cidade De Camusim Muito bem Mecânica Documentação Como é que estão? Tudo certo Matriculado Sem luta Sem nada Pronto para transferir Olha aí Para quem Quiser adquirir Um carro novo É esse aqui Qual o valor do veículo? O valor Que eu estou querendo É 18,500 18,500 Tem aquele preço Tem aquele preço ainda É um pouquinho Tem ligado Tem aquele chorinho ainda O que é bom O que é bom Não é barato não Outros real Não é barato É caro O que é bom Agora Para encontrar em lá Ele O pessoal anda Se for para possuir Troca o seu aceito Troca Troca Uma moto boa A gente troca Uma moto boa Você troca Tá certo Depende do carro Tem um certo Ou um palio Sendo mais velho Tem do mesmo Um ano Deandre É Deixa em contato Para mais informação 96930716 Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp E o número de celular Aí quem vai falar com Edvaldo 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 de Camusim Edvaldo lá na cidade De Camusim São Félix Muito bem Onde tem um ótimo sorvete Lá da sorveteria do mano O que é bom é lá Muito bem Camusim é É falado E tem a loja Do meu amigo Marcone Marcone Daniel e Marco A MDM Calçados A melhor A melhor loja De calçados Aí da região Agora o sorvete Lá é referência O sorvete lá É referência Amigão brigadão Bom negócio Tá aí pessoal Tá funcionando Caladinho Pode ser seu O preço tá interessante Gostaram? Comenta Compartilha E já deixa seu like Olha aí gente 2009 2009 Chegou a oportunidade De você levar pra casa Um Classic Esse aqui É o Spirit Todo completinho Excelente E popular Pra você que tá Querendo um Muito bem Carro Interessante Tem um ótimo Porta-malas A gente sempre Costuma falar Que cor bonitão Né? O amigo tá logo ali Dando talento No veículo A gente vai Levar pra vocês Agora esse carro Observem aqui Essa mecânica Carro com menos De 100 mil Quilômetros rodado Dá uma observada Aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Tá certo? 2009 2009 Aqui Desse carro Tem a vidraçaria Um pouco escurecida O amigo que tá dando Aquele talento aqui Com aquela cera bacana Na lataria aqui Do carro Olha esse porta-malas Aqui do veículo Gente Muito bem Muito bem São mais de 400 litros Leva todas as suas coisas aí Se marca de ferrugem Tá tudo ok O step fica bem ali Ali do lado Dá pra você colocar Ferramenta Por exemplo Que legal Que legal hein Que legal mesmo Muito bem Vamos continuar seguindo Dá uma olhada aqui Nessa parte do teto Aqui desse carro Deixa eu mostrar pra vocês Agora esse interior Todo prontinho Sem furos Sem risco Sem arreões Observem aqui Nessa bancada Tá toda inteira Só ali Tá tudo ok Observem aqui Essa soleira Aqui desse carro Todo encarpetado O veículo Muito bem Pra você que não tá Com tanta grana Mas é exigente Claro que pode ser Uma ótima opção Pra um primeiro veículo Vídeos elétricos Ar-condicionado Direção hidráulica Tem um som bacana aí Olha Que legal Tudo ok Tudo funciona E esse aqui Pode ser seu Pedir pra que o amigo Desse partida Pra gente escutar Aqui O ruído do motor Olha aí Tocou Pegou Muito bem Que legal Que legal Olha Muito bem Menos de 100 mil Km rodado E esse carro Aqui do cidadão Bom dia Meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor Ivanilson Ivanilson Muito bem Mecânica do carro Documentação Como é que estão Tudo realizado 100% indícios Tudo certinho Pronto pra transferir Placa da Nova Mercosul já Oito anos na minha mão O carro é completo De tudo Tudo cravado De frente e de trás Tudo certinho Qual o valor dele 25 mil 500 pedida Mas tem a conversa Troca Troca Se aceita Troca Troca Em algum interesse Uma troca Quem aí não corre mais Em conta Só mais em carro Deixe contato 92424723 Esse é o zap Também É o zap DDD 81 De Belo Jardim Amigo Muito obrigado De nada Bom dia meu amigo Bom dia Tá aí gente Gostaram Liga aí pra amigo Pra saber de mais informações Valor negociável Não perde tempo Garanta essa oportunidade Você já deixou seu like? Então aproveita agora Não esquece Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá O ano 2007 2008 Desse excelente Classic Veículo que tá Com aproximadamente 130 mil km rodado Pode ser uma boa opção Pra você que tá querendo Comprar um carro Mas não quer gastar tanto Chegou a hora Muito bem Carro que tem um ótimo Porta malas É grandão Os quatro pneus Estão excelentes Olha a lateral aqui Desse veículo Jogo de rodas Bem bacana Bem bacana mesmo Centralina Vidraçaria Ela é escurecida Que legal Obrigado por vocês Estarem aqui Isso acompanha Fundamental Aqui pra gente Dá uma olhada Aqui na frente Desse veículo Vai colocar Um carro como esse No seguro Vai pagar Bem baratinho mesmo Seguro bem baixinho Manutenção Revisão Troca de óleo Todo serviço Que você faz Em um carro como esse É barato É em conta Todo completinho Vem com Direção dráulica Ar-condicionado Essa aqui É a versão Spirit Que legal Livrete Manual Dá uma olhada Aqui Nessa traseira Aqui desse carro Vamos dar uma conferida Aqui nesse Porta malas Mas antes Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Essa parte do teto Desse veículo Desse carro aqui Do Edmundo Já conhecido aqui De vocês Grandão Mesmo Cabe Muita coisa Nesse porta malas Dá uma olhada Aqui onde fica o step Sem marca de ferrugem Tá tudo ok Tudo ok Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Tá bom Observem essa parte aqui Da tampa Desse porta malas Vamos dar Uma conferida Nesse interior Tá querendo Comprar Um carro Dica aqui Do canal GD Filmes e fotos Compra Com Calma Tá certo Compa com bastante cautela Sem pressa O mais difícil Você já tem Que é o dinheiro O restante É só esperar A oportunidade Que você vai estar Com o seu carro Falando sobre isso Qual carro Você pretende comprar No próximo ano Comenta aqui embaixo O bancadão Tá toda inteirinha Pessoal Sem furos Sem risco Sem arranhões Todo encarpetado Olha Muito bem A sua hora Tá tudo ok Tem vidros elétricos As duas portas A frente Dá uma observada Nessa coluna central Por esse ângulo aqui Direção hidráulica Ar condicionado Tem um som Bacana ali Pra você escutar As suas músicas Observem aqui Esse quadro De instrumentos Desse veículo Tá curtindo? Já sabe Deixa seu like Aproximadamente 130 mil quilômetros Pro jornal Observem aqui Cada detalhe Qualquer dúvida É só você pausar Tem essa excelente bateria A melhor bateria do mundo Podemos dizer assim É da nossa região Fica aqui em Belo Jardim Amoura Não poderia falar De outra bateria A não ser da Amoura Muito bem Observem aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Pedir pra que o amigo Desse partida Pra vocês escutarem Aqui o ruído Junto comigo Vamos dar uma olhada Como ele se comporta Olha aí Tocou Pegou Muito bem Tocou Pegou Observem Cada detalhe Conta aqui pra nós O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Pessoal E esse carro é aqui Do Edmundo Vamos falar aqui com ele Bom dia Edmundo Tudo bom? Bom dia Mecânica do carro Documentação Como é que chama? Documentação Tá no meu nome Tudo certinho Qual o valor do veículo? Estou pedindo 22 Mas ainda tem preço De vender Tem preço Se inscreve aí No canal GD Films e Fotos Dê um like aí E ajuda aí o canal Muito bem Deixa o contato O contato é 081 91063946 Edmundo Isso também é o Whatsapp Ele ficou nervoso Porque olha quem está ali Olha quem está ali Isso é Edmundo Obrigado Bom negócio Um abração aí pra todos Valeu Bom dia Tá aí gente Gostaram do carro? Liga aí pra Edmundo Quem ligar tem aquele chorinho ainda Tá certo? Não perde tempo Deixa o seu like 2008